Então, quando você pergunta de novo sobre a rotina, ela começa, assim, de madrugada, aí depois eu tomo café da manhã... Esse processo de leitura, esse caldapé, dura um processo de três horas. Mais ou menos. Aí depois eu paro com isso, aí eu pego uma bike, vou dar uma caminhada, faço um pouco de atividade física, porque preciso. Mais ou menos quando o dia já está amanhecendo, na volta das seis. É, naquele momento, quando está clareando, até porque já não fica tão perigoso. Aí eu já encerro isso, já vou começar a regar as plantas, e aí tem todo um processo, eu tenho que levar café da manhã para minha esposa, que minha esposa está com um problema no joelho. Bom, tem um pouco dessa relação da rotina. E já vai aproximando do horário que eu tenho que ir me programando de como que vai ser a alimentação, eu que cuido da comida, né? E também da faxina, que aqui dá um trabalho de cão. Imagina, eu tenho coleção de objetos, tudo isso pega a porta, tudo isso tem que ser limpo, né? Eu não tenho ninguém para ajudar, de vez em quando eu chamo um homem que vem, que limpa vidro e tal, que eu não dou conta, né? Aí ajuda a passar um pouco de tinta, fazer umas limpezas. Então, assim, quando chega na hora do almoço, eu estou exausto, né? Eu almoço cedo, 11 horas, 10 e meia, 11 horas, depois eu descanso um pouco, e aí eu já começo a lidar com... Enquanto isso, o telefone vai tocando, né? Eu vou fazendo programação da agenda. E na parte de cabeleireiro, eu continuo olhando para um assunto que interessa muito, que se você quiser anotar, é muito curioso. Quando eu comecei a estudar, porque na realidade, quando eu fui para lá, eu fui para fazer história da arte. E para sobreviver, eu tive que fazer um curso rápido de vitrine, lá chama etalage. Etalage, em francês, significa dispor. Então, eu trabalhei muito tempo como vitrinista, até o período que eu fui começar a trabalhar com moda como vitrinista. Enquanto isso, eu continuava na história da arte, né? E aí, por conta dessa história aí, de fazer moda, eu tinha muito problema com as bonecas de vitrine. Então, eu tinha que contratar um cabeleireiro para poder mexer com os cabelos que eu não sabia. Falei, ah, eu vou fazer um curso rápido de cabeleireiro. E resumo, hoje eu vivo disso, né? E acabou que levou para a vida, né? Acabou porque, no final, quando eu voltei para o Brasil, pensando que pudesse trabalhar como vitrinista e tal, nada dava certo em São Paulo. Vim para cá, tentei trabalhar com decoração, porque quando eu fui daqui para lá, eu trabalhava com decoração de festa. Eu fazia casamento, essas coisas. Então, resumo, eu tive que enfrentar o assunto de cabeleireiro, que eu não queria muito. Tinha muito preconceito, cabeleireiro gay, essa história, né? Uma coisa muito estereotipatizada. Lá na Europa, não. Lá para você ser cabeleireiro, minha filha, sabe o que você precisa? Brevê igual de piloto. Eu nunca tive, porque era dificílimo passar na prova, né? Como aqui também, passar na prova de brevê, não é só você conhecer a teoria. Tem os assuntos de prática, tem assunto, bom, enfim.